Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível, eu me chamo Elton Aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube que é avisado sempre que tiver um vídeo novo Por aqui, e bora lá pra mais um vídeo Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez na Feira Livre em Caruaru, Pernambuco Vamos mostrar o preço de verduras, de frutas pra vocês E começamos logo por aqui, tem batata doce Tem batata doce Tem macaxeira bonita aqui Essa daqui tá de 7 reais o quilo, dá pra fazer 3,20 Essa daqui é bem sequinha a batata doce Essa daqui ela fica de 3 reais, 3 quilos por 10 né É, macaxeira é 4, 3 quilos por 10 4 reais 3 quilos por 10 Tá bem bonita, ela bem branquinha Beleza, meu irmão Oi irmão, essa aqui é a Yama e a Kará Esse é o Yama da Costa, a de 2 o quilo O Yama tá de 7, 3,20 O Kará tá de 7, 3,20 Essa aqui tá de 12 reais, tem batata doce Bem legal o preço também, a macaxeira tá de 3 quilos por 10 Tem tempero aqui também Ô amiguinha, tá de quanto o alho? Tem 2,5 Ó, o alho tá de 2,5 Tem uns temperos todinhos aqui Ô amiguinha, esse aqui é o quê? A raiz do açafrão A raiz do açafrão Como é que tá os preços de tempero? O alho tá variando Variando né O açafrão eu tenho um copinho de 1 real Tem a parte de 1 reais o copinho né É Já o pimenta ele é um pouco mais caro Tem a parte de 3 reais É com pimenta ou sem pimenta? Você escolhe ou antigamente comprava e colocava se queria com pimenta ou não Hoje em dia é a mesma coisa É a opção continua A opção continua Mas o preço é a mesma coisa Só pode colocar pimenta ou não né Tanto faz né É, o preço é um só O colorau tá de quanto? O colorau a partir de 2 O colorau tá a partir de 2 Tem tudo aqui pra tempero pra você Tem cravo Tem esse aqui é o quê? Camomila Camomila pra você fazer o chazinho Tem um pacotinho também assim do alho Tem aqui também pra você tudo aqui Tem alho todo tipo Tem todos os temperos Tem alho frito Tem coentro ralado Tem sal temperado também Qual o nome da senhora? José Ó, a dona José Ela vende todo tipo de tempero Dá uma passadinha aqui Fica do lado do açougue E tem copinho a partir de 1 real, não é isso? A partir de 1 real A partir de 1 real Valeu, obrigado Viu, boa feira pra vocês Aqui tem um monte de tempero aqui nela ali também Agora vamos atrás de preço de batatinha Abacaxi Ô amiguinha, tá de quanto é o abacaxi? 3, 2, é 5 3 reais, 2, é 5 Olha o abacaxi, como tá bonito O abacaxi tá de quanto? 5 5 reais o abacaxi Tem maracujá, tem manga Maracujá tá quanto? Tá 4 por 5 Já tá com preço melhor do que algumas semanas atrás Era 3 por 5 Tô com uma tosse pesada Mas vai passar Ô amiguinha, tá de quanto o quiabo? 15 por 2 Ó, o quiabo tá de 15 por 2 Girimão, isso aqui é do bom Docinho todo Tá de quanto? 7 reais o quilo Ó, 7 reais o quilo do girimão Tá bem bonito E a banca dela aqui é bem completa A batatinha baixou do preço, graças a Deus, né? Era 9, 10 Tá baixando Tá baixando E a batata é da boa, viu? Batata bonita Tem umas que o pessoal bota com preço mais em conta Mas já é aquela batata murcha Essa não, essa tá bem novinha Cenoura é outra coisa que baixou também, ó Já tá conseguindo vender por 5 reais Agora a cebola ainda falta baixar um pouquinho, né? Cebola tá pesada Cebola tá por 9 Cenoura por 5 Batatinha de 6 Feijão veitado de quanto? 15 reais? Vem um quilo, né? Um quilo Ó, de 15 reais um quilo Pimentão Tem repolho O repolho é a cabeça, é o quilo? A cabeça, 7 reais 7 reais 7 reais a cabeça Chuchu, tem pimentão O tomate baixou essa semana? Tá de quanto? 8 reais Tá de 8 reais, né? Beleza A beterraba fica de quanto? 6 reais 6 Qual é o nome da senhora? Gianni Valeu, boa feira pra senhora, viu? Fico com Deus A banca dela bem arrumadinha, bem bonita Completinho E já tem cenoura a partir de 5 reais aqui na feira, viu? Ó o limão aqui como tá bonito também, ó Pacote do limão Pacote do maracujá Laranja tá 3x2 Laranja é uma coisa que não... 3x2 Tá caro, não tá? Misericó Laranja é uma coisa que não baixou de preço Calma, mas você vai contar bonita Melão também Quiabo Aqui o tomate aqui já tá saindo de 9 reais Cebola por 8 Batatinha aqui também tá por 6 reais A cenoura aqui já tá um pouquinho mais cara do que a Leandro a gente viu Tá por 6 Opa, patrão Ó a cebola de 8 reais Ó irmãozinho, a cebola essa semana baixou Como é que tá os preços? Eu tenho o mesmo médio de preço Tá de quanto, hein? Tá quase 9 Ó, já tá por 9 reais Mas chegou até 12 reais, foi? 12, foi 12 reais Batatinha aumentou mais 6 Batatinha tá por 6 Mas batatinha não é uma coisa que tava cara também, né? Tomate 10 reais Tá chegando Agora o tomate tá difícil Aquela ali é teu tomate? 10 reais A cenoura tá de quanto? 8 Cenoura Ó, a cenoura tá de 8 reais E o tomate tá saindo de 10 reais o quilo de tomate Mas tá um tomate bem bonito, ó Tá saindo a 10 reais Coentro bem verdinho aqui também, ó Ó, amiguinha, tá de quanto? 3 3 reais Tá de 3 reais Tá bem bonito esse, ó Coentro e o alface tá de quanto? Alface tá de 6 Alface de 5 E a selva? A selva tá de 5 também 5, ó Alface de 5, a selva de 5 E o coentro tá saindo de 3 reais Ó, gente Tomate aqui tá bem bonito também Tá saindo de 9 reais A cenoura tá de 7 reais Batatinha tá de 6 6 reais a batatinha O tomate é o que não baixou de preço ainda Ô, amiguinha, tá de quanto o tomate? 10 reais o quilo A batatinha 7 A batatinha tá bem bonita Tá saindo de 7 reais O tomate é que tá um pouquinho caro ainda o tomate, né? Tá de 10 reais Mas vai baixar se Deus quiser Valeu Aqui, ó Cenoura baixou mesmo de preço Eu vi numa semana retrasada Eu acho há duas semanas atrás Tava de 12 reais no mercado Agora já de 100 em conta por 5 reais Cebola de 8 Olha o tomate aqui como tá bonito também Tá bem bonito o tomate aqui também Ô, amiguinha, tá de quanto o tomate? 9 9 reais, né? Ó, tomate de 9 reais Aqui tá quanto de 9? 9 reais Tá caro, né, Patição? Tomate, né? Ó, tomate, cebola tá caro demais, tá? Ô, irmãozinho, tomate tá caro, não tá? Mas tá geral também, viu? Então a cebola tá de quanto? 10 reais 10 reais Cebola tá de 10 reais Mas tá bem bonito o tomate dele, ó Batatinha Batatinha baixou, como eu falei Cenoura tá de 8 Vamos ver o preço da cenoura daqui, ó Cenoura tá de 5 reais Preço bom Vamos seguindo por aqui Vê se acha Vou mostrar fruta pra vocês Ô, Patrão, banana cumprida tá de 4 E quanto me ferra também? É de 2 Passar 1,50 E essa é a 2 E essa daqui é a unidade Mas essa tá bonita, não tá? Tá bem Mas essa daqui tá 2 reais, ó Banana cumpridazinha cozinhada é bom demais, né? É bom demais Qual o nome do senhor? É daqui de Caduaru mesmo? Murici Murici Gente boa lá O pessoal lá é muito gente boa, viu? Valeu, viu? Boa feira pro senhor, viu? E essa daqui tá de quanto? 4 reais Ó, 4 reais a palma E ali tá de 2 reais Bem bonito Seu bosco, não é isso? Fica com Deus, viu? Seu bosco lá do Murici Ah, que bolo bom é aqui, ó Toda vez Eu passei aqui, tava cheio de gente Tá vendo? É porque tava vendendo, graças a Deus Graças a Deus E os preços da semana, como é que tá? Ultimou aqui 15 reais qualquer um desses Qualquer um desses Aí tem, ó Tem esse mesclado Esse aqui é de quê? Macaxeira Macaxeira Embora no marido Eu gosto quando é fininho assim, desse jeito Tem uns que é bem largão, né? Esse aqui ele assa mais 15 reais E tem barra branca também de 15 reais Tem o xadrez também, ó E tudo 15 reais o quilo Bem novinho Toda semana ela tá aqui nesse mesmo lugar Já acabou, foi esse daqui Já tá no finalzinho já, né? Fica de quanto o potinho desse? 10 reais 10 reais? Valeu, obrigado Até pra semana, viu? Boa feira, se Deus quiser Ela vende muito bolo 15 reais Tem vários tipos de bolo Ó, o tomate aqui tá de 9 reais Cebola de 9 Ô, irmãozinho, cebola roxa tá de quanto? 9 reais Ó, cebola roxa tá de 9 reais também Tanto essa quanto essa Agora o tomate aqui tá bonito, ó Tomate de 9 reais Tem batatinha de 7 Diga lá Diga lá Como é teu nome? Beleza? Tudo bom? Tudo bom? É, beleza Tudo certinho E os preços da semana Como é que tá? 9 reais Tomate vai baixar quando, hein, meu irmão? Tomate tá... Pode ser que semana que vem Deu uma baixadinha, né? Cenoura baixou, não foi? Foi Cenoura tava 12 reais o quilo 11 reais Beleza A banca de lá aqui é bem completa Ó, bem cheinha Preço bom Mercadoria boa Quando dá pra baixar O cara baixa Quando não dá, não baixa não, né? Valeu, meu irmão Fica com Deus E o gofeiro pra vocês Ó, batatinha tá de 7 Cenoura deu uma baixada também Cenoura tá... Aqui tá de 7 reais Cenoura a gente contou por 5 já Tá de 7, tá aqui Ó, o pessoal ali é simpático, legal Ó, alface Vamos ver se a gente acha Ó, melancia, ó Ô, amiguinho As melancia tá de quanto essa semana? Inteira, é? É De 20, de 15 De 20, de 15 Banda de 10 E de 5 Aqui, ó Fica de esquina Ela vende muito a melancia A melancia dela é bem docinha E você pode comprar inteira A banda, a fatia Pode comprar assim também Tem abacaxi Ó, o abacaxi essa semana É Tá de quanto? 3, 2 por 5 De 2, 3 por 5 Ó, tem 2, 3 por 5 Tem vários tamanhos Uma mãe de vocês também? É Tá de quanto? De 5, vai quanto a gente? Ó, de 5 faz 4 Ele é grandão De 5 dá pra fazer 4 reais Preço bom também Fica logo de esquina aqui Você entrando perto de uma das entradas já Pra o açougue Você já encontra ela aqui Viu, a melancia você já vem comprar aqui Valeu, obrigado, viu? Fica com Deus E aqui as bancas de fruta Manga Pinha Essa banca aqui Tem muita gente aqui também Tem uva Tá de quanto a uva? Sem semente? Sem semente R$17 R$17 E a veida aqui tá de quanto? R$15 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 Tem goiaba também O quilo da goiaba tá quanto? R$15 Ó, tá R$6 R$15 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 Maracujá Maracujá do bom Bom maracujá quando é desse jeito assim Bem madurinho Fica muito gostoso E a banca aqui tem de tudo Oi, mozinho Caju Essa semana tá quanto? Se não me engano Um é dois Três é cinco Um é dois Três é cinco Ó, tem a acerola novinha Um é três Dois é cinco Um é três Dois por cinco Tem laranja Abacate O abacate tá de quanto? O abacate tá de quanto? Aqui, ó O abacate tá de quanto? R$6 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 O abacate inteiro é a peça, né? Aí tem maçã bonita Tem tudo aqui, ó Goiaba Tudo você encontrar aqui nessa banca Fica de espina aqui também, ó Aí tem um espetinho de gato Que o pessoal fala muito aqui, né? A pessoa vem, já faz o lanche Ó a pinha como tá bonita também Tem pinha Tá chegando a época de laranja porcã também Ô, amiguinha, tá de quanto? Essa daqui tá saindo de quatro por cinco Ó, pessoal Ô, irmãozinho, tá de quanto a ovo? Ah, sim, o quilo O quilo? O quilo da ovo tá de oito reais Tem acerola também A minha acerola tá bem bonita, hein? A acerola é... Tá de quanto? R$3,00 aí? R$3,00 Tá pra fazer duas por cinco Ou é R$3,00, né? R$2,00 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 Tem acerola, essa daqui é a bacia da grande Tem manga espada bonita aqui, ó Isso aqui é bom demais Ô miguinho, a manga tá de quanto? Porque é R$1,00 Tá R$1,00 E tá bonita, não tá? Quatro por cinco e tem R$1,00 R$1,00 E a acerola é a bacia grandona, né? R$5,00 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 a bacia é grandona Aqui, ó Primeira toda, bem novinha O cajá tá de quanto? Cajá de cinco Cajá tá de cinco E manga rosa, é? Manga rosa tá legítima Manga rosa tá de quanto? Tá quatro por cinco Manga rosa tá quatro por cinco Deixa eu olhar o abacato aqui Aqui, ó O abacato tá bonito também Tudo bom, patrão? Tudo certinho? Tem o abacato 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 O maracato já tá de quanto essa semana? Quatro por cinco Quatro por cinco O maracato já tá de quatro por cinco Tem o abacato Tem o abacato Melão Tem macaxeira A macaxeira tá bonita, viu? Dois quilos é cinco Dois quilos por cinco Olha aí Você leva quatro quilos por R$10 Tem limão O limão tá de quanto? Certo Certo é dois Certo é dois Essa manga aqui é a Tome, né? É a Tome Tá de quanto ela? Essa aqui é a Palma Que já acabou Essa aqui foi a pessoa que me explicou da Palma Que é bom pra diabetes, né? Muito bom mesmo Eu não sabia não Tá vendo só? Não tem fibra No instante acaba ela Vem encher aqui no instante acaba Não tem problema não, né? Ó gente, tá aqui você encontra Desde macaxeira Até cajá Diga o nome da senhora de novo Pro pessoal lembrar Aparecida Aparecida Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho pro YouTube Te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui Um beijo pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau